Pelo poder de Zandark, eu conquisto o reino de Gradnok. Aliás, ninguém nunca foi tão poderoso quanto eu. Grande, Bandaro, Encantador. Ah, caro mago guerreiro. Já passamos dessa fase e fizemos isso semana passada. Nós já zeramos esse nível. Mas aposto que ninguém derrotou Gerrute ser besta de três cabeças, hã? É, e capturou... Os sapos canhotos gigantes? Meu amigo, isso já faz dois meses. Que saco. Eu detesto bancar o cara chato, mas eu aceito o manto do rei dos chatos, meu amigo. Nos decepcionou geral, bro. Eu? O que foi que eu fiz, gente? É o que você não fez, Dennis. Como membro da Sodupim, Sociedade dos Duques do Poder Interior, contamos com você para trazer um monte de atividades. Ah, qual é? Você, mocinho, não tem feito jus aos padrões de um membro da Sodupim. Eu me pergunto se devia ter permissão de estar nesse clube. Você tá me expulsando? Se você não providenciar alguma diversão de qualidade RPG no reino da fantasia folclórica ou do videogame, e logo, então será adeus, amigos. Quê? E que tal o novo Espada das Cabeças de Fogo 4, hã? Aí, cara, vê se você acorda e deixa de ser pobre. Esse custa só 50 pratas. Tá. Mas minha irmã June poupou a mesada um tempão para comprar um para o cara que ela é afim. É aniversário do Roger. É, eu posso pegar emprestado com ele. É, na semana que vem. Na semana que vem? Não! Nós queremos jogar agora! Eu concordo plenamente com meus companheiros, Dennis. Nós exigimos a batalha visual com lanças de fogo para ontem! Sabe onde ela guardou? O quê? Não, não, cara. Não, 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 não. Impótese alguma. Roubar dela? Não, a June é... É como uma irmã pra mim. Sem a menor chance. Não vou. Negativo. Nem vem. Poxa, isso não chega a ser um roubo. Isso tá mais pra um teste de qualidade. É, pra ver se funciona. Ah, não. Ele comprou a Espada das Cabeças de Fogo 3. Isso tem mais de seis meses. Os caras jogaram isso um milhão de vezes. Se você não providenciar alguma diversão de qualidade em RPG no reino da fantasia folclórica, então será adios, amigos. Adios, amigos. Adios, amigos. Animação do Inanimado Legião Odiosa dos Vilões Erráticos Que aquilo que não tem vida volte mais uma vez a este mundo ao ouvir o encanto mágico Animus Clacto Inanimus Animus Clacto Inanimus Caraca, o negócio deu certo. Ah, deu certo. Ah, não acredito. Eu não acredito. Esta foi a maior descoberta na história de todo o planeta. Não, de todo o universo. Não. De toda a galáxia. Caraca, maluco. Olha só pra vocês. O mais temível grupo já reunido. Doutor Termino O mais malvado dos gênios do mal. O odioso malfeitor. Coronel Frio O Comandante da Neve Mangrila A Fêmea Fatal Mecânica Automática A Legião Odiosa dos Vilões Erráticos Irado, meus amigos vão surtar. Querem diversão? Bom, que tal o RPG de ação ao vivo que eu trouxe com vilões reais pra gente detonar? Então, vamos pro Donnie jogar, galera. Ou nós podemos fugir e espalhar o caos pelo planeta. Tá aí, eu voto nessa. Como é que é? Esse mundo é repleto de monstros Só a Ju é que pode vê-los Isso é real, acredite, eu afirmo Só ela pode expulsá-los Pode detê-los Cai, 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 cai Caião fora daqui Vai, 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 vai Ela vai conseguir Quando menos se espera aparecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal Ela tem que ter força A Vida e Aventuras de Juniper Lee Versão Brasileira Dela Arte Rio Só ela vai resolver Episódio de hoje Selado com um punho O trabalho despachando o dragão de cheiro monroviano Valeu Eu só queria ter despachado antes dele nos borrifar Cara, eu tenho que tomar um banho já Uns dez banhos Ah, infelizmente, mocinha O fedor do dragão de cheiro Só é removido por um feitiço clássico E até eu preparar Vamos conviver com esse cheiro fétido de gosma rançosa Ai, eu acho que eu nunca fedi tanto na vida Ray Ray, eu vou matar você Ih, fala sério, não fui eu não Eu tava com vocês Eu tenho um álibi O Barbantinho Cheiroso tem razão Ele passou o dia todo com a gente Então quem pode... Ah Denis Denis Denis, abre a porta Eu quero falar com você Que que foi? Seja o que for, não fui eu Eu tava... Hum, que fedor, gente Ah, isso mesmo É, o cheiro É, foi o Monroe Ele cometeu um deslize É, cachorro burro Muito burro mesmo Não faz o menor sentido, Ora Só solto gases com comida indiana Denis, foi você quem fez isso? Ah, vai lá A culpa é sempre do Denis Tudo é sempre minha culpa Então não foi você? Não, fui eu Só quis saber como você descobriu que é pra da próxima vez Ela foi de Matusalém A minha primeira edição da cópia de animação de inanimado sumiu, gente As magias daquele livro trazem tudo à vida Me dá o livro Cara, eu tô ficando de saco cheio de ser culpado de tudo que some ou quebra nessa casa Tá legal Olha só, eu peguei isso aqui E... E um desses aqui E eu nem sei o que que é isso Mas livro não é a minha praia É, livro? É, um livro Denis, você não pegou o... Não, não, claro que não Eu, tá, tá doida? O que está fazendo com esse livro? Que magia você tentou? Algo estranho rolou? É, defina estranho Notícias Uma liga de super vilões tomou de assalto a cidade de Bahia das Orquídeas Eu estou querendo dizer que eles dão um bruto show Uma publicidade surpresa mais óbvia pro gibi do Big Boom acontece na prefeitura Povo da Bahia das Orquídeas Povo da Bahia das Orquídeas Nós vamos destruir a sua cidade em uma hora a menos que cumpram as exigências Queremos quatro bilhões de esmeraldas aquatarianas E ouro? O malfeitor quer ouro E um caminhão Então, quatro bilhões de esmeraldas aquatarianas, muito ouro e um caminhão E um casaco também Eu estou congelando aqui Ah, pelo amor de Deus São as esmeraldas, o ouro, o caminhão e o casaco E umas bananas O professor Ikki não tomou o café da manhã, né? Ih, caraca Alguém trouxe a legião dos vilões à vida Eles são o mais cruel e mega perigoso grupo de super vilões que já se reuniu Bom, menos o mangrila Ai, ele é muito burro Seguinte, Juni e Ray Ray Eu vou dizer uma coisa e vocês não vão surtar, mas prestem atenção Magia é real Bom, não me diga E você invocou aqueles personagens dos quadrinhos usando o meu livro? Não entre em pânico, Juni Dennis, eu estou calma Você, por outro lado, sabe demais O quê? Esse cão jogou talco em mim É evidente que depois de tanto pó de Goblin para apagar a memória, ele criou resistência Adeus, cara família Eu devo me retirar para derrotar aqueles salafrários antes que levem a Baía das Orquídeas ao caos Mas que papo é esse? Juni, olha, é tudo culpa minha E eu sou um aventureiro nível 12 com mais de 100 batalhas de ação RPG no meu cinturão Sou a única esperança da cidade Seja forte, irmã Pois posso não voltar Dennis, peraí, peraí Você não pode... Dennis! Eu vou te contar uma coisa Mochinha, não pode contar a verdade Nada a tema, valente irmã Eu vou devastar todos os vilões Espera! Capitão Bull, apareça aí! Capitão Bull! Bom dia, cidadãos Capitão Bull? Não é possível Caramba Por que falou com o cachorro? Malfeitor? Que horas são? Ah, já passou um minuto desde que perguntou ao malfeitor Estou perplexo Não cumpriram as exigências Mas você não pediu a ninguém em particular Você só fez a exigência Ah, sei A culpa é minha, sabe? Não fui eu quem pediu moletom e suéter Ora, você é o gênio do mal O que acha que devemos fazer? Eu formulei um plano que combina as manobras ofensivas de um estratagema Com as táticas defensivas de uma síndrome Seria uma simples questão de... É claro Podemos explodir com tudo É surreal Não acredito que você trouxe o mangrila Ele é tão chato Eu já tinha dado um toque Ele estava na capa Eu só trouxe todo mundo É... Ray Ray A última vez que eu vi seu amigo fortão Nós mandamos ele de volta para os quadrinhos Não foi? É... Sabe qual é? Que eu menti para vocês Eu achei que... Ué... Qual o problema? Deixa o cara aí Ele pode ajudar a gente em alguma parada E sorte nossa se ele estiver aqui Então quer dizer que Ray Ray usou o livro mágico também Ótimo! Capitão Boom Vem comigo Tempo é essencial Vamos combater o mal que ameaça a nossa própria existência Calminha Eu tenho que contar uma coisa a você Mochinha! Não! Nós podemos trancá-lo em segurança Mas... E amanhã? Ou depois de amanhã? Não podemos apagar a memória dele E... Ele já sabe Ai... Mas só o bastante para que ele se mate em vão Ele precisa saber de toda a verdade Saber o quê? Sem pratas como ele vai surtar? Eu topo Dennis Escute com muita atenção Existem dois mundos São iminente Ah... Show! Agora plano de jogo Como da última vez o capitão derrota esses vilões idiotas E nós jogamos eles de volta para os quadrinhos É... Não vai dar não Estão em maior número Vai ter que atingi-los com um redutor de energia Que alimente a magia de Banir E mande eles através da barreira tempo-realidade Tá legal, Dennis Valeu mesmo Mas é melhor deixar isso com os profissionais Sim, só que ele tem toda a razão E devo dizer, rapaz Que estou impressionado que tenha conseguido trazer os personagens à vida Bom, eu só turbinei o elemento de conjuração com o feitiço de melhoria Sei lá É... Dennis Como é que sabe tanto sobre magia? Ora, mas é tudo o que eu sei Poxa, 30 horas de ação RPG ao vivo por semana servem para alguma coisa, né? Tá, mas não é magia real Na verdade, Juniper, os jogos de magia que o Dennis joga com os amigos são baseados em propriedades místicas reais Ele só nunca teve instrumentos mágicos reais para realizar os encantos E eu diria que ele sabe mais magia que... Que... Você Qual é o problema? Vivendo e aprendendo, né? Calado Beleza, está todo mundo sabendo Tem muito vilão doidinho para levar uma coça por aí Opa, maneira Relaxe, senhorita Eu não me esqueci de você Garota Boom Eu não sou Garota Boom Por favor Só para ver se serve Esquece Eu não sou uma de suas parceiras E depois, roupa colada me deixa com um bumbum grande Eu que o diga, colega Para que serve a capa? Bom, todos prontos para corrigir uns erros? Não sei, não E aí, estão todos prontos? É É Vamos pegar eles É o Capitão Boom A mãe Joana é que não é Funhos Boom Giro Suave Destruição em massa Crianças É como eu sempre digo Frente a um desafio Frente a um desafio Fuja E grite Como se estivesse com o bumbum em chamas Desculpa, Garota Boom Havia tantos deles Estavam em maior número Para o nosso terrível desespero Em maior número Mais deles do que nós Eles eram cinco E nós Nós éramos só dois Dois contra cinco Já sei Em maior número E não sou garota boom Peraí, já sei Vamos mostrar a eles O que é bom para tosse Eu pensei no seguinte Eles têm um time super poderoso A gente descola um também Heróis atrás dos terríveis erráticos Animus Clacto Inanimus Animus Clacto Inanimus Animus Clacto Cara, é o gambá soturno É o macaco piche Cara, olha só É o voador E o queijão vermelho E Felícia Formosa Aeróbica Como os poderes de hate Os vilões da love Não tem nem chance Capitão Então A gente entra Leva uma surra Daquelas E quando estiverem cansados De nos atacar Você aparece de surpresa E vira herói É Isso resume bem o meu plano Ora Que novidade O capitão é que dá as ordens Tá bom Desculpe Rato soturno Eu só acho que o líder Deve ser um super herói E não um bombado Com lixo no cinto Agora chega grandão Tá na hora da luta Gente, vamos lutar contra os vilões Não entre nós Já vai ser bem difícil Garota Boom tem razão Eu não sou Garota Boom Devemos ignorar o bobalhão Do capitão Boom E pensar em derrotar os vilões Que ameaçam essa cidade Esse é o espírito O poderoso pesqueiro Concorda de todo o coração Alguém aí chamou O senhor dos mares O rei das profundezas salgadas O... Dá uma ajudinha aqui O mestre de tudo Que é aquático Quero uma mãozinha Então tá Vamos vendo Ah, olha O pesqueiro Talvez seja melhor Você ficar aqui Excelente Mas se algum vilão pousar na água Ou aqui na praia Perto da água Ele é meu Eu odeio minha vida Parados bem aí Perpetradores de maldades O grande capitão Boom chegou Ah, e... Esses caras também Mané Atrás dele Vamos nós outra vez São zero a zero Tremendo empate Gente, eu tive uma ideia Já sei como juntar todos E baní-los pra sempre Capitão Boom Eu estou ocupado Tá bem Tem um minuto Manda Lembra como derrotou a Love Na revista 226 Manobra X-42 X-42 É... X-42 Pode dar certo Muito bem, filho Devo dizer, garoto Que é bom ter você no meu time Heróis Manobra X-42 Ah, aonde eles foram Acho que foram ao banheiro Não é má ideia O professor Ike está apertado Atrás dele Só mais um pouquinho, pessoal Está na hora, mocinha Pode apostar Agora Pesqueiro? O quê? Querem um jato d'água? Apostem seus moluscos em mim Vamos, peixinhos O papai está no jogo Acabou pra vocês dois Não existe um lugar pra ir Ah, eu não sei não Como é que você sempre diz, Capitão Boom? Não há nada que você não resolva Quando enfia na cabeça E trapaceia Aí vai Muito bem, compadres Parece que o nosso trabalho terminou Até a próxima E lembrem-se E não façam nada que eu não fizesse Mas se fizerem Culpem outra pessoa Capitão Boom Não, não, não Não foi a parte mais legal, falou? Isso, só foi Foi quando o queijo mordeu o bumbum do doutor Termino E ele começou a gritar Feito maluco Foi muito engraçado Nem vem Foi quando o macaco de peixe socou uma angrila na barriga E o professor Ike vomitou Deu um pouquinho de trabalho Mas eu escapei uma pedra amnésica Se usada direito Pode apagar as últimas 24 horas da memória do Dennis É só dar uma esfregadinha nela Hum, não Não teríamos vencido sem o Dennis Eu sei que ele sabe ser chato Mas no fim das contas Ele é bom de magia Quem diria? Acho que está no sangue É Quem sabe? Vai ser legal ter ele por perto E o que isso faz? Caraca, maluco Você tinha que rotular essas coisas, Juni Nossa É melhor guardar a pedra Na dúvida Como assim você vai deixar o clube? Não pode sair assim Azar Vocês não me queriam mesmo Daí eu estou fora Tá, vai logo Mas o que você vai fazer sem a gente? Ah, eu não sei Acho que vou dar umas voltas com a minha irmã Umas voltas com a sua irmã? Ah O professor Rick está apertado